Música O teu dente arranha, quando engole tudo Quando eu baixo minha calça, você quer enganhar Sim, os seus dentes arranham O meu peludo, lá no quarto e na cozinha, você quer mamar Vem na madrugada, bater na minha porta Vou te deixar torta, não adianta gritar Você morde um travesseiro, te reviro pelo avesso No estilo sex hot, vamos se acabar Você morde um travesseiro, te reviro pelo avesso No estilo sex hot, vamos se acabar Sei que não é santo, então quica no meu colo Vou tirar sua roupa, te deixar toda nua Então empina sua bunda pro papai chegar Vou tirar sua roupa, te deixar toda nua Então empina sua bunda pro papai chegar Vem na madrugada, bater na minha porta Vou te deixar torta, não adianta gritar Você morde um travesseiro, te reviro pelo avesso No estilo sex hot, vamos se acabar Você morde um travesseiro, te reviro pelo avesso No estilo sex hot, vamos se acabar Sei que não é santo, então quica no meu colo Quica no meu colo, quica no meu colo Vou tirar sua roupa, te deixar toda nua Então empina sua bunda pro papai chegar